A minha base familiar é cristã, então assim, eu sei, né, o casamento é de Deus para o homem, então nesse sentido eu, por mais que tivemos várias dificuldades, né, ainda assim me remetia a tentar superar que Deus renova o amor. Eu lembro muito bem, né, quando eu separei de Monique, eu falo assim, Monique, vamos tentar a partir de agora com Deus, porque Deus renova o amor, Deus renova o relacionamento. Isso foi em que ano? Isso foi ali seis meses antes do meu filho falecer. Então 2020, né, no auge da pandemia? Final de setembro, começo de outubro, mais ou menos, auge da pandemia, né? Então assim, eu... Então você insistiu no seguinte sentido, vamos tentar recuperar esse casamento, até para não repetir a sua história, né? Sim, e a minha preocupação para o Henrique, né, eu sei o que é ser filho de pais separados, é muito difícil. Você já trazia isso na sua carga, né? Sim. E muito novo, né? E sabia que isso ia afetar na vida dele. Muito, muito, e eu tinha medo, né, primeiro que, como é que ia ser o meu filho sem... Enquanto ele estava comigo, né, eu nunca vi, por exemplo, que o Itacomã estava comigo e a Monique nunca deu uma tapa nele, na minha frente, entendeu? Ela... Ele também nunca reclamou, do tipo, pai, a mamãe... Não. Brigou comigo. Me bate, ou a mamãe, nada disso. Isso na minha frente, enquanto estava comigo, não, entendeu? Então assim, o que que seria a pós? Então uma das coisas, por exemplo, que eu, quando fui separar, né, a Monique, o nosso processo de separação, ele foi consensual, tudo que a Monique pediu, eu dei, isso, né, isso tá lá. E aí eu falo assim, Monique, eu só te faço uma exigência, eu quero ver meu filho toda semana. Então a gente botou guarda compartilhada, né, eu peço pra ver toda semana, porque assim, eu queria saber como é que meu filho, né, estaria. E, então assim, foi um... Minha vida... Foi tudo muito rápido, entendeu, Ana? Assim, da separação... Você foi pego de surpresa com o pedido de separação? Muito. Fui. Hoje a gente sabe, né, a Monique falou em sede policial, né, hoje, depois de toda a história, depois que a gente sabe de tudo, a Monique já tava se relacionando com o Jairo, mais ou menos desde junho, que é o que ela faz. De 2020. Então quando ela pede a separação, ela já tava se relacionando com... Mais ou menos uns três meses já se relacionando com o Jairo, na pandemia, né. Inclusive saiu um vídeo aí essa semana, né, pela uma rede de TV que eu tive que comentar, que ela aposta, né, e ela manda pro Jairo num cenário de sedução, não sei se chegaram a ver esse vídeo. Ah, um que ela tá numa banheira. Numa banheira. Dentro de um banheiro e o Enri tá com ela. Da minha casa, né, no nosso apartamento, ela num ambiente ali de vela, de sedução, unha pintada de vermelho, as pernas aparecendo. E o filho dentro dessa banheira. E o filho no cenário erotizado. Exatamente. E se você olhar com uma música ainda que nos remete dos anos 80, né, aquela música de Meu Primeiro Amor, eu acho, aquela música de criança e tal, uma música conhecida na época. Então assim, foi muito difícil essa semana, né, comentar sobre isso. É algo que a gente vai levar pro júri, pra mostrar quem é a Monique, né, e ali... Quem já era, né? Quem já era. Ali num cenário de sedução, de erotização. Essa personalidade. E não reservou a imagem do filho ali numa cena da câmera. É o mínimo que a gente esperava de, sei lá, de uma mãe, né, mostrar o filho pelado na banheira. Pra quem que ela tava mostrando? Exatamente. Ah, eu recebi uns comentários depois, ah, que... Ah, ela não pode ter mandado por... Ela mesma falou, ah, não mandei pro Jairo. Então ela mandou pra quem? Exatamente. Pra alguém ela mandou. E pra alguém ela enviou. Pra alguém ela enviou, né? E aí naquele ambiente, e eu volto a perguntar, né, qual o momento que o Monique descobriu que o Jairo era aquele sádico, né, com atração em criança? Será que ali, logo no começo da relação, ela já não sabia quem era o Jairo? Porque, assim, a fama do Jairo, eu não sabia quem era Jairo, não sou de Bangu, né, mas quem é de Bangu, quem é daquela região, todos já sabem. Bangu, Campo Grande. Campo Grande e tal, que é curral eleitoral deles ali, sabem quem era o Jairo, né? Então, assim, a Monique já conhecia quem era o Jairo, então ela, hoje a gente vendo que teve quase que isca, né? Eu até falei, será que até que ponto ela não usou o próprio filho sabendo que um sádico como o Isca? É muito difícil falar sobre isso, né?